Então hoje nós administramos diversos treinamentos, tanto na parte mecânica como na parte elétrica. A moto hoje, para você ter ideia, é um item que detém boa parte das tecnologias que um automóvel tem. Então, quando se falava assim, a moto era carburada e hoje passa a ter uma injeção eletrônica, esse item, injeção eletrônica, já está há 20 anos no veículo. E hoje a moto é item de série de injeção eletrônica em todas as motos. E aqui o aluno vai ter acesso tanto à parte mecânica da moto quanto à elétrica. O que vocês vão focar aqui com a motocicleta? O nosso treinamento foca tanto à parte mecânica, que tem a parte de inspeção, freio e direção, motor, caixa de máster, como a parte de eletroeletrônica. Então, hoje você tem motos que possuem freio ABS, antigo de 600 cilindrados. Você tem motos que contêm até sistema de refrigeração, som, e aí vai. Ou seja, a moto hoje já tem evoluído bastante. Então, não dá para se comparar uma moto de 10 anos atrás com a moto atual. Hoje você consegue pilotar uma moto sem ter que estar puxando lá um botão apogador. Você consegue pilotar uma moto que tem um regime de controle de rotação, visando a proteção do produtor. Se a moto vier a inclinar, ou seja, capotar, automaticamente ela desliga. Ou seja, todos esses itens estão inseridos na moto, visando a proteção do produtor. Então, aqui na Papiaus, nós, durante o treinamento, nós abordamos todos esses itens. Tanto a parte eletroeletrônica, especificamente a injeção mecânica atual, como a parte mecânica.